O primeiro elemento da água, então é um alimento que está presente também na nutrição e também na naturação. Para pedir o óbvio de quando tem isso no impresso, a gente não colocou o preço, tem uma sabarinha, então a gente colocou duas coisas em base de funda, mas não para falar da água. A nossa escola, acho que o roxo é a cor de maior energia, então ele é representado quando a gente fala assim e bem, e o atidato ele tem a ver com o roxo, o palco e o meio do movimento do seu. Bom, o nosso processo de direção foi um pouco inverso na aula de sal, o mundo acostumado a trabalhar. O nosso primeiro passo foi pesquisar os materiais e os povos desses para ver o que mais iria transmitir a ideia do nosso projeto. Porém, quando nós temos uma ideia, se não o pagador, sempre o intuito do trabalho. Porém, por isso, no sentido, a gente começou a procurar materiais alternativos. Então, a partir de uma morte, a partir de um estado, que é o estado, ele tem um estado chamado de Inglaterra, que nós chamamos de história, que foi uma procurada, que ligou esse material, nós tivemos que fazer alguma coisa mais, então, para muitos filhos assistirem, né, para ter esse serviço e criamos o nosso perfeiteiro, o contexto do seu. E outra coisa que nós tivemos, no primeiro trabalho, foi introduzir, com muitos planches, e esses, como foram implementados, como eu disse, no normal, mas nós tivemos que fazer um material muito fácil, no plano de salto. E, conforme o fato da máquina, como o planche, ele tem essa elasticidade, o fato do relacionado, porque o relacionado, principalmente, ele me puxa, foi um local que não está sendo acessível, então, a gente viu que eu vou fazer...